A Nuclep é uma empresa que, quando ela foi construída dentro de um projeto nuclear na década de 80, que era para ser construído oito usinas nucleares. Como é de conhecimento de todos os senhores, foram construídos duas, e a terceira ainda está em fase de construção. Mas a Nuclep é uma empresa que tem capacidade para construir, ao mesmo tempo, quatro plantas nucleares em fase distinta dentro do seu galpão. A Nuclep, ela hoje, nós temos um terreno de aproximadamente um milhão e meio de metros quadrados, é uma área bastante significativa, com 95 mil metros quadrados de área coberta. Temos máquinas importantíssimas dentro da Nuclep. Nós temos alguns equipamentos que são únicos no Brasil, e alguns até, não vou dizer únicos, mas com muito poucos no todo o mundo. A Nuclep foi construída em Itaguaí para justamente poder atender as demandas de Angra 1 e Angra 2, e futuramente Angra 3, por estarmos na Rio Santos e próximos à usina de Angra. A Nuclep também, ali em Itaguaí, estamos próximos do Rio de Janeiro, de Belo Horizonte e de São Paulo. Temos um terminal marítimo, privado, que pode escoar a nossa produção. Vou dar um exemplo para os senhores. Os condensadores de Angra 3 são três condensadores, dois já foram entregues, o último, para os senhores terem uma ideia, são 800 toneladas, um condensador daquele, ele saiu pelo nosso terminal. Aí estão alguns dos nossos equipamentos. Para os senhores verem, acima à esquerda, foram os acumuladores de Angra 2, que foram construídos na Nuclep. Os cascos resistentes do submarino classe Tupi, ali à direita, acima, são os submarinos classe KL-209, submarinos alemães. E o Brasil, na década de 80, entrou no seleto grupo de construtores de submarino, e os cascos do submarino, todos os submarinos que navegam na esquadra brasileira hoje, os cascos foram construídos na Nuclep. Ali à esquerda, temos os cascos resistentes dos submarinos classe Riachoeiro, que são os submarinos tipo Scorpene, franceses, que fazem parte do ProSub, que é o programa de submarinos, de parceria do Brasil com a França. Então, ali, nós já construímos os quatro cascos desses submarinos, da classe Riachoeiro, e o submarino Riachoeiro, que é o primeiro da classe, já está navegando, está em fase final de testes para ser entregue, ainda no ano de 2021, à nossa esquadra brasileira. Ali à direita, temos os cascos da plataforma P-51, que foram construídos na Nuclep, seus móveis da P-51 e também da P-56. Ali abaixo, estamos vendo os acumuladores de Angra 3, foram oito. Os últimos dois foram entregues agora em 2021. E no finalzinho, ali à direita, tem o nosso grande xodó da atualidade, que são as torres de transmissão. E como foi dito anteriormente, a Nuclep é uma empresa estratégica, de defesa, e agora temos na área de energia, que é o que a gente espera que dê, um faturamento contínuo e mensal, para que a empresa possa ter financiamento, ter produção e ter faturamento mensal. Aí eu mostrei para os senhores o Labigene, que nada mais é do que um laboratório de geração núcleo elétrica, nada mais é do que a Marinha está construindo, no momento, o submarino de propulsão nuclear, um protótipo em escala 1 para 1, que está sendo construído lá em Aramar. E nesse protótipo, o bloco 40, que é o bloco onde vai ficar instalado o vaso do reator nuclear, esse bloco está sendo, no momento, construído na Nuclep. Nós estamos construindo esse bloco e depois vamos transferi-lo, levá-lo para Aramar, para que seja instalado no bloco para a construção do submarino de propulsão nuclear, em escala 1 para 1, para testes em terra. A Nuclep tem uma notória especialização na sua área de atuação. Os senhores podem ver aí que é a única empresa do Brasil certificada pelo The American Society of Management Engineer com o código ASM-3, para equipamentos nucleares. A Nuclep é a única empresa no Brasil que possui esse selo. E esse selo é de significativa importância porque ele permite que a empresa trabalhe em determinadas áreas nucleares que só quem tem esse selo, o ASM-3. O segmento energético, que é uma coisa nova, que nós entramos nesse segmento a partir de 2019, quando a gente teve essa ideia, mas isso demanda um tempo. Nós transformamos um galpão de recebimento de material numa fábrica de linha de produção. Estamos em fase de instalação final. A fábrica de torres, que ela foi inaugurada em 2021, nós estamos no processo de aprendizado. Possuímos software bastante específico, que dá hoje um diferencial no mercado pela sua modernidade. Como já foi dito, temos uma localização favorável, que pode escoar a nossa produção, com parceiros que estamos no mercado na atualidade. Agora, falando de uma coisa importante. O importante para a Nuclep hoje, que mais me preocupa, é justamente a carteira de negócios, ou seja, contratos existentes. Nós temos hoje, em 2021, cerca de 200 milhões em contratos assinados com a Nuclep. Com o advento da torre de transmissão, nós já estamos em negociação com a eletro-nuclear para a fabricação dos trocadores de calores para a usina de Angra 3. Nós estamos em fase de confecção dos contratos, o que vai dar um faturamento bastante significativo para a Nuclep. E também com o início, a sessão de qualificação, o submarino de propulsão nuclear, nós temos uma expectativa. Está isso incluindo o nosso plano de negócio. Nós estamos falando de 2021, temos cerca de 200 milhões. 2022, vamos atingir 300, para 2023, atingirmos 400. Essa é a expectativa bastante real dentro da expectativa da nossa empresa de ser com uma certa facilidade consumado nos próximos anos.